O momento mais perfumado do Shop Mix é agora Tera Cosméticos, que além dos perfumes, a variedade de fragrâncias que vocês encontram, tanto amadeirado, como cítrico, mais encorpado, tem pra todos os gostos, uma qualidade fantástica, eu quero apresentar também, que faz o maior sucesso, a linha Home. Essa linha Home, além de você ter na sua casa, pra deixar os ambientes mais perfumados, ele serve também como uma indicação pra você que vai na casa de uma amiga, você quer dar um presente pra uma pessoa especial, porque realmente são deliciosos. E tem três produtos que você pode dar um ou outro, ou os três que formam um kit delicioso, tá? Tem o difusor, que você encontra o perfume de ambiente no mesmo aroma, e também o sabonete líquido, então você consegue montar a linha com os três produtos, tá? Como eu disse, são peças que também vêm de separado, mas eu acho que é super interessante você dar o kit custo-benefício, e tem aromas deliciosos aqui pra todos os gostos. O ambiente fica muito mais gostoso e fica marcante com uma presença sua, né? Então, olha, perfumes, linha Home e não acaba não. Tem também a parte de desodorante e de hidratantes pro corpo, também nas mesmas fragrâncias que você encontra o perfume. Então tem kits, assim, fantásticos pra vocês que estão assistindo a gente, tá? Eu gosto de falar que a qualidade, a fixação é fantástica, você pode passar de manhã, eu falo isso porque eu uso, você passa de manhã, fica o dia todo com aquele cheiro gostoso no corpo de quem acabou de passar, né? E o preço é custo-benefício, não tem igual. Então tá aí uma dica pra vocês. E a gente tem a sorte ainda, porque ele vende pro Brasil todo, mas a gente tem a sorte de ter a loja de fábrica aqui em Santa Terezinha, tá? Ou, se você preferir também, você pode estar comprando através do site e das redes sociais. Mas se você estiver passando por aqui, venha, venha sentir, venha conhecer essa marca, que é uma super marca Tera Cosmetics, tá bom? O endereço de telefone tá no teu vídeo, dá uma passadinha aqui que tenho certeza que vai se surpreender. É uma super dica do shopping. Tera Cosmetics Tera Cosmetics Tera Cosmetics Obrigado.